Boa noite, amigas e amigos telespectadores. A TV Campos, emissora de televisão pública da UFSM, está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Santa Maria. Nosso objetivo, como TV pública e comunitária, é qualificar a cobertura jornalística das eleições em nosso município e ampliar o tempo de televisão local para que eleitoras e eleitores possam conhecer melhor os candidatos. Todas as entrevistas são gravadas sem o conhecimento prévio das perguntas, que só são divulgadas no momento da gravação, e são as mesmas para todos os candidatos. Todos os programas têm o mesmo tempo de duração, com dois minutos para apresentação, três minutos para resposta de cada uma das cinco perguntas e dois minutos para encerramento. O candidato que passar do tempo permitido para resposta terá o tempo descontado para a próxima questão. Nosso entrevistado de hoje é o candidato Fabiano Pereira, representante da coligação Santa Maria que olha para a frente, formada pelo PSB, PMDB, PV, PMN, PTB, PPS, PSD e Rede Sustentabilidade. Candidato, muito obrigado pela presença. O senhor tem dois minutos para a apresentação inicial. Quero dar boa noite a todos os telespectadores, te cumprimentar, Gilson Pibre e assim, todos na equipe da TV Campos, cumprimentar por esta abertura muito importante, para que a cidade cada vez mais conheça os candidatos e possa, de livre escolha, votar bem para um novo ciclo que nós queremos iniciar em Santa Maria. Então, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a todos, dizer que nós estamos nessa caminhada com a maior coligação, com o maior tempo de televisão, com o maior número de pré-candidatos e justamente com esta proposta que é de olhar para frente. Nós somos aqueles que vamos fazer uma campanha absolutamente limpa, sem falar mal de absolutamente ninguém, porque sabemos que aquilo que está bom, nós temos que continuar, com os erros, nós temos que aprender e consertar, mas o mais importante para o futuro da nossa cidade e para esse novo ciclo é nós olharmos para frente. E esse novo ciclo, ele estabelece justamente esta ideia de trabalhar juntos. É a sociedade civil, é as universidades, é o exército, é a prefeitura, todos de forma colaborativa, nós podemos trabalhar juntos, porque temos uma cidade que é incrível, extraordinária, Santa Maria é um orgulho para todos nós, em qualidade de vida, uma terra acolhedora, que tem sete instituições de ensino e 30 mil alunos, que tem a inteligência, a cultura, que tem uma história de talentos extraordinários e que nós sabemos que a nossa cidade cada vez mais precisa se unir em torno de um projeto de desenvolvimento. E eu fico muito feliz, depois de ter sido vereador, secretário da Saúde, deputado estadual, presidente da Assembleia, secretário de Estado, de hoje poder representar coletivamente um grupo de santamarenses que justamente estão com esta ideia. Vamos pacificar, vamos unir Santa Maria, vamos olhar para frente num projeto de desenvolvimento com inclusão social, que é o que nós estamos batalhando, onde o centro é uma cidade humana com convivência comunitária. Vamos à primeira pergunta, candidato Fabiano. Uma das questões mais visíveis em Santa Maria é a infraestrutura para a mobilidade urbana. No caso do acesso ao campus da UFSM, duas grandes faixas que já não atendem ao fluxo crescente. Qual sua proposta para melhorar a situação de infraestrutura para a mobilidade urbana na cidade? Olha, esse é um tema fundamental e importante e é o tema do século XXI. Nós conseguirmos nos movimentar gastando menos tempo, ter uma cidade onde o coletivo seja preponderante, mas também seja uma cidade de todos, onde você possa andar de bicicleta, possa andar de skate, com outras possibilidades e outros modais e também uma cidade que cada vez mais seja apropriada por todos. Então, acho que esse é o tema fundamental para reduzir a poluição, para reduzir o tempo e nós podemos ter uma mobilidade que funcione mais. Eu acredito que aí tem três questões importantes. A primeira delas, eu quero, como prefeito, liderar um movimento de prefeitos no país dizendo que é inaceitável que hoje se pague o imposto do óleo e o dízio do transporte coletivo. Nós precisamos reduzir esse imposto, liquidar esse imposto e isso tem que baratear diretamente na tarifa, como também implementar o bilhete único, que é aquele que as pessoas não pagam passagem mesmo que andando em vários trechos. Então, acho que essa é uma questão que é fundamental. Nós precisamos baratear o preço da tarifa para que mais pessoas utilizem o sistema de transporte coletivo. O segundo é continuar batalhando para que as obras que aí estão possam se realizar, tanto a duplicação das nossas BRs como também a duplicação da faixa de Camobi. Isso é muito importante, como também a interligação entre a faixa de Camobi e a faixa velha por dentro de São José, possibilitando atalhos, como também essa própria obra que vem por trás, por países aqui, por trás da universidade, criando novos acessos, novos instrumentos, novos modais que possam garantir maior mobilidade de infraestrutura para a nossa comunidade. E eu acredito que o terceiro ponto, que é muito importante, é de fato nós estabelecermos novos modais de mobilidade. Tem 146 milhões no Ministério das Cidades para nós implementarmos o BRT. Hoje nós temos visto lá no Rio, em função da Olimpíada, onde foram implantados quatro BRTs, eu tenho estudado o assunto, e tem dado uma grande melhoria na mobilidade do Rio de Janeiro. Então, essa é uma proposta interessante de um que saia da Tancredo Neves e que venha até o campus, fazendo com que cinco, seis ônibus saiam, inclusive, do trânsito e um só tenha regularidade, tenha tempo, tenha tranquilidade para chegar. Como também, como eu disse, no plano de mobilidade urbana, tem a ideia de construir essa cidade mais humana, onde se pense outros modais, como a ciclovia, como outros espaços onde as pessoas possam circular. Mas esse é um tema central, como também nós queremos discutir, para que os recursos da Corsã possam ficar mais na cidade e esses recursos serem exatamente destinados a fazer asfalto. Fazer asfalto de uma maneira integrada, em esgoto pluvial, cloacal, já coloca na calçada, já faz o asfalto, garantindo um outro tipo de qualidade das nossas obras viárias. Outra questão, candidato, que tem relação direta com a UFSM é a infraestrutura de espaços de lazer. Desde que foi aberto à comunidade, o campus permanece lotado aos finais de semana. Qual a sua opinião sobre a estrutura de espaços públicos de lazer em Santa Maria? Fundamental. Todo mundo trabalha, todo mundo se vira e nós temos que aumentar o nível nosso de qualidade de vida. É isso que eu digo. Quem fica em casa se deprime. Quem tem convivência comunitária ela acaba sendo gerador de autoestima, de mobilização fundamental. Nós, eu que moro aqui em Calmobi, vejo a multidão de pessoas domingo no campus por esta possibilidade que tem aqui da beleza da nossa universidade. Nós temos outros espaços que foram adquiridos pela cidade, que é o Parque do Morro, que são 158 hectares. Foi um passo importante adquirir aquele espaço. Agora nós temos que fazer o parque lá. Temos o Parque da Nonoai que temos que abrir. Temos o próprio Jockey Club na Zona Oeste que foi comprado e que é um espaço hoje da Prefeitura e que nós temos que colocar ele em atividade. Como também temos a maravilha do nosso Parque Itaimbé que nós temos que iluminá-lo e muito e garantir segurança para que nós ganhe um outro parque, um parque noturno também para a comunidade. Então essa é uma questão que é muito importante. E aí, Jusso, também nós queremos trabalhar muito em parceria. eu tenho estudado, tenho visto muito como isso tem ocorrido e nós queremos fazer várias praças espalhadas pela cidade. A Prefeitura irá fazer, mas no mesmo dia que fizer a praça, ela será entregue a chave para a Associação dos Amigos da Praça, da própria comunidade, para que ela possa abraçar, para que ela possa cuidar. Daqui a pouco já tem intercâmbio de piquenique entre praças, de comemoração para ver qual que está mais organizada. Enfim, nós criarmos um movimento chamado Boa Praça, onde a comunidade também abraça, cuida e assim faz com que as crianças, os idosos, as pessoas todas tenham espaços aprazíveis também nas vilas e nas comunidades, gerando esse carinho e essa qualidade de vida muito importante. Então eu queria cumprimentar a iniciativa que a Universidade tem de fazer aqui o Campus Vivo, de ter essa facilidade para a comunidade e tenho muita convicção de que nós temos hoje já áreas como o Parque do Morro, o Parque Itaimbéia, da Nonoai, da Jockey Club para abrir grandes parques no próximo período da cidade, como também fazer pequenas praças interligadas e estabelecer inclusive relações com a nossa Universidade Federal e depois quero falar um pouco mais no final sobre isso, onde nós possamos ter as academias da terceira idade com orientação profissional, com pessoas capazes de poder, não utilizar de qualquer jeito, mas inclusive com orientação, com horário marcado, sendo uma cidade mesmo que garanta a segurança para as pessoas, porque quando as pessoas estão na rua, estão convivendo, isso também traz harmonia e isso também colabora com a segurança pública. Então esse é um tema para nós central, que é justamente a convivência comunitária, criar espaços cada vez mais que possam garantir qualidade de vida para os santamarenses. Candidato Fabiano, na área da saúde, Santa Maria é referência regional e o nosso hospital universitário, o USMI, a principal porta de entrada de dezenas de municípios para atendimento de urgência e emergência pelo SUS. Qual o maior desafio para qualificar o atendimento da saúde em Santa Maria? Olha, eu já fui secretário da saúde, como você bem sabe, e aí é um espaço onde o prefeito vai colocar a mão. Primeiro, nós temos um excelente quadro de servidores públicos na saúde. São mais de 700 profissionais de alta qualidade e gabarito que, com certeza, cada dia mais valorizados, podem cada dia mais oferecer um serviço de qualidade e condições eles têm, com certeza. Segundo, nós estabelecemos três frentes importantes. Primeira delas, trabalhar a questão da saúde preventiva. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 16 equipes de saúde da família que atendem 30% da cidade. Se nós chegarmos a 40, e eu estou dizendo em quatro anos, a 40 equipes de saúde da família, isso significa nós temos 80% de cobertura. Então, esta ideia de nós termos uma saúde preventiva, ela é muito importante. Segundo, garantir mais resolutividade ao sistema. Não adianta a pessoa ir num posto, numa unidade de saúde, e sair de lá com uma receita e não sair com remédio. Porque, se ela não tem dinheiro para comprar o remédio, o que era uma gripe vira uma pneumonia. E nós gastamos muito mais depois com isso. Então, aumentar a resolutividade. Sai da unidade de saúde, já lá, antes disso, já tem o teleagendamento para terminar com as filas da madrugada. Sai de lá já com remédio, com exame e com especialista marcado. Ou seja, com um sistema organizado. Agora, se a pessoa não for no especialista e não tiver uma boa justificativa, a prefeitura deve cobrar por isso. Nós temos que organizar o sistema. Porque nós pagamos um horário e ela tirou o lugar de alguém. Então, um sistema resolutivo e que possa ser organizado. E uma terceira frente muito importante e fundamental são obras fundamentais para desafogar o próprio hospital universitário que faz um espetacular trabalho com profissionais de alto gabarito. Que é, nós temos a central de especialidades e exames, que é isso que eu digo do exame e do especialista. Tem recurso federal para isso. Segundo, nós precisamos abrir uma UTI na Casa de Saúde. com 2 milhões de reais se abre uma UTI na Casa de Saúde. Isso é muito importante. A Secretaria de Saúde tem um orçamento de cerca de 80 milhões de reais. Então, 2 milhões se abre para dar suporte para a UPA e também para a maternidade. Não dá para uma mãe ter um alto risco e se largar para o hospital universitário. Então, nós temos que ter lá na Casa de Saúde esse suporte, abrir o hospital regional e eu digo para ti com toda a convicção, o hospital regional não virá, não vai virar um elefante branco. Nós vamos abrir um hospital regional de qualquer forma. Isso vai ser muito importante, especialmente na especialidade de neuro e traumato, que hoje é uma grande fila na comunidade de Santa Maria. E tem um outro projeto que comecei lá quando era Secretário da Saúde, infelizmente ele não foi prosseguido, que é nós termos o terceiro turno nas unidades. O ideal seria 24 horas, mas nós queremos ter pelo menos nos quatro cantos de Santa Maria que os postos de saúde funcionem até as 22 horas, até as 10 da noite, que é o horário que o pai e a mãe cheguem em casa e que precisa ter o atendimento perto da sua residência. Outra questão que traz preocupação constante, candidato, para a comunidade é a segurança pública. De que forma o município, dentro de sua responsabilidade, pode interferir de fato na construção de uma cidade mais segura? Olha, Júcio, eu digo assim, esse é um drama hoje que passa o país, o Estado, especialmente os santamarenses. O medo de sair na rua, o medo de estar nas suas casas, especialmente o medo que tem as famílias com seus filhos. Muito bem que tu falaste dentro da sua responsabilidade. O prefeito muito bem pode dizer, não, na Constituição Federal diz que segurança pública é com o Estado, então vou cruzar meus braços. Não, mas é o santamarense que está lá. Então, se é necessário que nós temos que ir lá cobrar do governo do Estado, tem que ir lá cobrar por mais segurança pública. E aí também eu digo que nós temos caminhos. O primeiro deles, nós vamos criar a Secretaria Municipal da Segurança Pública, uma secretaria específica para trabalhar nesta área. E vamos equipar, qualificar e equipar a nossa Guarda Municipal, vamos ampliar o vídeo monitoramento na cidade através de um sistema inteligente e vamos criar todo um projeto para que a Guarda Municipal tenha, inclusive, UPPs e grupos de elite para atuar na comunidade. Então, faremos a nossa parte. Segundo, a integração com o governo do Estado. Outro dia eu estava estudando, Gilson, lá no Mato Grosso, até foi um o Santamarense que criou esse projeto lá, foi feito um convênio com o Estado e a Prefeitura compra as horas essas dos policiais. Compra as horas essas dos policiais, ou seja, nós rapidamente podemos dobrar o número de efetivos em parceria com a comunidade, inclusive, hoje eu reunia com a Associação Rural e tratava desse tema, dobrar o número de policiais na rua comprando já quem é eficaz, quem tem trabalho, quem tem treinamento, que são os nossos policiais. Então, esse é um ponto que nós temos que trabalhar de forma integrada e também equipando a nossa Guarda Municipal. Mas também tem um terceiro ambiente que eu falo que a questão da segurança não é somente um caso de polícia, é também e é fundamental e é prioridade para a polícia. Agora, tem um terceiro trabalho que é o trabalho de prevenção. e aí nós temos justamente esta ideia e conhecimento de trabalhar cada vez mais e avançar no contraturno escolar, agorizado tudo de manhã e de noite e de tarde estar num CTG, numa escola de futebol, num projeto social, tendo reforço escolar e assim tendo todo um trabalho condizente para que ele possa não estar na rua e assim estar nas boas mãos, que também nós possamos ter os centros de juventude que irão funcionar das cinco da tarde até a meia-noite, que é justamente o horário que a agorizada está na rua e um programa ousado e forte em combate às drogas. Nós precisamos fazer com que nós possamos cada vez mais conscientizar e trabalhar nessa questão do combate às drogas que é um elemento hoje cada vez maior de índice da criminalidade e que impulsiona inclusive o crime. Então, essa é uma questão importante. E por fim, candidato Fabiano, que papel o senhor acredita que pode e deve ter o setor de educação onde a UFSM está inserida junto a diversas instituições para o desenvolvimento econômico e social de Santa Maria? Olha, isso é palavra-chave. Nós somos um polo educacional. Se pegar escolas do município, estaduais particulares e de ensino superior, nós temos quase 100 mil pessoas estudando na cidade. Olha o polo educacional que isso significa. Aliás, eu sempre digo o seguinte, tanta gente que vem para cá ou os santamarienses que aqui estão que são poucas cidades no mundo onde a pessoa pode nascer, crescer e se formar sem sair daqui. E nós temos que ter um programa agressivo e competitivo para que as pessoas não precisem sair daqui e cada vez mais Santa Maria tenha emprego para que essa juventude com essa inteligência extraordinária possa aqui ficar. então eu não tenho dúvida que nós temos que cada vez mais trabalhar junto com as universidades. Eu tenho dito o seguinte, viu Jesus, o primeiro ato que o prefeito irá fazer, o primeiro ato que o prefeito irá fazer será assinar um protocolo de intenções entre prefeitura, reitor e terceira DE e o comandante do exército. E essas pessoas vão de 15 em 15 dias, uma segunda-feira de manhã, sentar por duas horas ou por três horas. Sabe por quê? Porque esses três juntos coordenam 2,5 bilhões de recursos públicos na cidade. Todos saem do mesmo bolso, do mesmo contribuinte. Eles trabalhando de forma integrada nós podemos fazer e muito por essa cidade. Imagina o potencial que tem a nossa universidade de inteligência, de projetos de ensina, de pesquisa, de extensão, quanta coisa boa nós podemos fazer e quantas já vem sendo feitas e quantas algo mais podemos ter pela nossa cidade. Então, esse vai ser um trabalho integrado, cooperativo, conjunto e a universidade vai ter um papel essencial e fundamental na nossa gestão. Como também nós queremos cada vez mais elevar a nossa educação infantil. Nós temos, para você ter uma ideia, hoje 19 mil alunos em 75 escolas municipais. Desses, 5.700 são já na educação infantil que eu imagino que nós vamos trabalhar para que toda criança esteja na creche. Porque para o pai e para a mãe é importante, mas porque também é direito da criança, quem pode pagar está na creche. Se o filho de quem não pode não está, já chega na primeira série de afasagem. Então, nós temos que garantir o acesso universal à educação infantil. E digo mais, Passo Fundo fez a primeira creche noturna do país, das 7 da noite às 7 da manhã. Eu tenho dito, se Deus quiser, a partir do ano que vem Santa Maria será a segunda creche noturna do país para aqueles que trabalham no hospital, no hotel, de cuidadora, em tantos outros lugares por aí, posso também ter essa possibilidade de trabalhar e continuar esse projeto cada vez mais de valorização dos nossos professores. Sem os professores não existe absolutamente nenhum projeto. Valorizar os nossos professores e cada vez mais trazer a tecnologia para dentro das escolas municipais para que a gente possa continuar se orgulhando de um polo de excelência educacional no país. Muito obrigado, candidato Fabiano Pereira, pelas respostas. O senhor tem agora dois minutos para o encerramento. Eu queria mais uma vez agradecer a Ejulson, a TV Campos, dizer de fato, estabelecer essa ideia de parceria que nós teremos junto com a Universidade. Nós vamos assinar um protocolo, um exército, reitor e prefeito e intercalado em cada uma das suas sedes de 15 em 15 dias sentar. Imagina quanta coisa boa dá para ser feito de projetos de mobilidade, de segurança pública, de projetos de educação, de parceria na saúde, de projetos que possam trazer o nosso desenvolvimento. Nós temos hoje um Tecnoparque extraordinário, temos um distrito industrial, temos uma cidade em que as rodovias estão sendo duplicadas, em que quatro hotéis estão sendo construídos, em que o maior shopping do interior do estado está sendo construído. Eu não tenho dúvida que nós temos uma prefeitura que, embora com várias dificuldades, mas tem pago servidores em dia, tem pago fornecedores em dia, ou seja, não deve para ninguém. Então, eu acredito que quando o Brasil voltar a girar, nós com a economia sanada, com investimentos que estão vindo e com a potência que nós temos a partir das nossas universidades, eu sonho e acredito muito que nós vamos ter um futuro muito próspero e muito bonito para a nossa querida cidade de Santa Maria. Então, estamos nessa jornada. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos nessa caminhada, a todos também os meus concorrentes, que a gente possa fazer um debate de alto nível e que ao final quem ganhe de fato seja a nossa cidade. Com um bom debate, com propostas concretas, com o pé no chão, realizáveis, construindo de forma participativa e coletiva e justamente com esta ideia. Vamos manter o que está bom, aprender com os erros e cada vez mais olhar para frente com muito amor a Santa Maria. Agradecemos ao candidato Fabiano Pereira, nosso convidado de hoje para a série de entrevistas que a TV Campos está realizando para a cobertura das eleições em Santa Maria. Continue acompanhando a nossa programação e as entrevistas com os demais candidatos. Muito obrigado pela companhia e até logo. A TV Campos nas eleições municipais 2016. A TV Campos é o nosso convidado e para o nosso convidado e para o nosso convidado para o nosso convidado para o nosso convidado e 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 para o nosso convidado